E aí pessoal beleza meu nome é Ricardo Pimenta bem vindo mais vídeo no canal a gente tá fazendo uma série falando os equipamentos que eu uso para as minhas gravações do meu canal meu intuito com esses vídeos ajudar você que tem um sonho objetivo de ser YouTube ou quer tirar alguma dúvida alguma informação a gente trocar essa experiência meus vídeos aqui não visa fim lucrativo aquela coisa é um bate-papo pessoal mesmo pessoal do equipamento que realmente eu tenho não é marketing não tá aqui essa placa que eu uso nas minhas gameplay pessoal é uma placa boa não nunca tive outra vou falar a verdade com você mas essa placa me atendeu o custo benefício dela é bem barato é uma placa portátil bem bonitinha parece um videogame uma coisa assim bem pequenininha tá vendo pessoal a gente vai fazer o review dela vem comigo pessoal e essa placa que eu uso nas minhas gameplays modelo lgp lite marca avermedia pessoal aqui nesse meio essa estampa que bem bonita que também é um botão ó o barulho não sei se dá pra vocês ouvirem aqui faz um clique quando você explica aí você inicia a gravação por aqui bem simples ela a parte traseira dela aqui só escritas normais nada mais que isso e a lateral o principal são duas entradas de áudio na verdade uma entrada e uma saída de áudio então você pode ouvir um através aqui um headset ou também conectar uma entrada de áudio aqui caso você queira eu basicamente quase não uso eu uso mais o hdmi na verdade aqui é uma entrada e uma saída então uma parte que entra no seu playstation xbox é seu dvd onde você queira puxar a imagem e a outra vai para o monitor que você está assistindo então na verdade essa placa fica no meio é como se pegasse o cabo cortasse no meio e colocasse essa placa pessoal então é uma coisa bem simples o procedimento da placa de vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela se tem uma placa portátil existem placas que você coloca dentro do seu pc então essa placa vai ficar interno e você não tira ela essa que você pode pegar colocar e usar ela pessoal então é bem fácil você vai conectar as pontas aqui utilizar placa portátil então já tá uma coisa assim bem mais fácil se um dia você quiser vender mais fácil você quiser transportar colocar no bolso no qualquer lugar na bolsa é fácil pessoal então é bacana você pode usar ela em vários aparelhos então é tranquilo para que que serve a placa provavelmente você já sabe nela para capturar a imagem da sua gameplay que está jogando ou do seu filme caso você queira fazer filme no intuito aqui desse vídeo eu creio que mais é gameplay então a gente vai capturar inclusive as gameplay que eu tenho que eu utilizo essa placa por exemplo as últimas gameplay foram feitas com elas a do Homem-Aranha e do Uncharted vai estar aparecendo as imagens aí para vocês conferirem a qualidade ela é 1080p pessoal full hd então a qualidade dessa placa é muito boa bacana 30 fps pô ricardo queria que o 60 vou falar a verdade pra você se você for um youtuber grande tal aquela coisa tem algo profissional beleza compra de 60 mas eu acho se você está iniciando um canal tudo você não tem milhares de inscritos eu acho que essa placa que o ideal para todo mundo entendeu não queira gastar dinheiro tem dinheiro de sobra tem outros modelos melhores mas essa que é fantástica eu gostei muito dela o ponto ruim dessa placa pessoal tem que ser sincero para vocês é o software não vem nenhum cd para você está instalando ela nem nada você vai ter que entrar na internet na avermedia jogar esse modelo e baixar o software não é uma coisa muito difícil é bem tranquilo só que tipo assim para algumas pessoas sabe talvez encontra dificuldade tudo mas tranquilo você vai entrar no software lá no site na verdade baixar instalar e pronto para usar é bem tranquilo primeira vez um pouco chato para quem nunca utilizou mas é tranquilo outra coisa toda disponibilizando para vocês o link para vocês adquirir essa placa original explicar para você estava olhando muitos sites aí muita coisa existe muita pirataria então cuidado pessoal não pega usada que pode ser que já tomou algum tombo já caiu quebrou lá por dentro entendeu já danificou algum sistema tem umas réplicas aí também eu não confio o site que eu comprei eu estou colocando o link para vocês adquirirem era é um site seguro pessoal é o mesmo que eu comprei então coloquei funcionou para mim vai funcionar para você caso você acha alguma promoção que queira comprar é seu risco né mas te recomendo você comprar com um site seguro eu já comprei muita coisa na internet me ferrei e tipo assim pessoal não era aquilo por causa de 50 a 100 reais eu comprei um negócio bem inferior uma réplica sabe então tá aí uma dica para vocês também é uma placa ótima gostei estou usando ela cerca de mais ou menos assim um ano não deu câncer em mim sabe ela ela tem um processador interno dela então o que isso facilita ela não vai usar o processador seu videogame seu computador então vai rodar mais lisinho ela vai simplesmente capturar a imagem eu uso ela no OBS para quem quer saber então eu pego ela conecto tudo não uso o programa dela original eu uso o OBS eu acho que fica bem melhor o programa original dela quem quiser usar também dá mas o OBS é bem mais fácil né para quem não está acostumado aí é tranquilo usar o OBS se você gostou desse vídeo não se esqueça de o que se inscrever no canal deixar aquele like pessoal me dá essa força aí para a gente continuar com mais conteúdos assim a gente está fazendo essa série falando sobre equipamentos para a gente fazer vídeos no youtube né talvez você está começando seu canal seu canal de gameplay então tá aí uma dica dessa placa tomara que você consiga crescer corre atrás grava muito a gameplay faz bastante piadinha faça uma gameplay sabe sabe que divirta as pessoas não só grava a tela no computador não seja uma pessoa alegre espontânea arranque um sorriso da pessoa pensa dessa forma que seu canal vai longe pessoal